A CIDADE NO BRASIL Chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enterrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós. E comerá como fogo a vossa carne, pois acumulaste tesouro para os últimos dias. E o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído o clama. E os clamores dos trabalhadores entraram nos ouvidos do Senhor dos exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Mas bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Erga a voz, julgue com justiça, defenda o direito dos pobres e dos necessitados. Mas lembre-se, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Passando pelo vale das fombas da morte, a lama da morte, ainda é a vale. Mano, não importa quanto tempo passe, vidação se paga, ou então não se carimbe. Diz quanto vale a causa do pobre, o sistema tá brincando de pegar a vareta. O dele que tem missão de não tirar do jogo, é o mesmo que eu nunca tremei quando a cor é preta. É vareta preta, virão do jogo, só que dessa vez eu vim fazer tremer. Gente que fala, mas não sabe nem metade do que fala, nem sempre aquele que fala de fato. Tem algo a dizer, ah, 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 eu tô pouco me lixando pro seu TCC. Que romantismo e menospreza, vivenção da favela, roubando lugar de fala. Pra se autopromover, vivenciando a causa currículo, sem ela que nada é legítimo. Equidade é a conta primária, bem mais necessária que for algoritmo. Na era do cyber político, no seu pedigree eu sou pitbull. É que conhecimento sem visão, só te faz mais um burro convicto. O cidadão de bem, dá um tiro do bem, com sua arma do bem. Não suspeito do mal, que não matam ninguém, não roubam ninguém. Mas adivinha quem é o vilão do jornal, racismo é um câncer estrutural. Esse fato não depende da sua opinião. Ou você coopera com essa estrutura, ou você ajuda na demolição. Alguém afisa pro falso cristão, que todo jovem preto o dia foi um veto. Não venha me dizer que é a favor da vida, se quando nós assassino você fica quieto. O papo é reto, pouca ideia, sobrevivência, revolução. Eles vão tentar tomar meu lugar, mas tipo Rosa Parks, eu digo hoje não. É que hoje eu me sinto tipo Babu, venho um racista de cada vez. O pente é a minha libertação, o black é a coroa que me fez o rei. Hoje eu me sinto tipo Babu, venho um racista de cada vez. Nem na parede, nem no paredão, o livro e Black Panther somos todos reis. Não é por ódio que eu tô no ringue, é por amor, Marta no The King. O principal foco dessa resistência é não deixar que o ódio me contamine. Eles nunca choram as nossas dores, mas sempre censuram a nossa revolta. Quem faz da maldade um bumerangue, não pode reclamar no momento que volta fogo. No museu, fogo no Pantanal, fogo na Amazônia, cadê os moralistas? Cês só reclamam do nível do fogo, quando o povo grita fogo nos racistas. Eles que chegam fogo nos racistas, só pra mudar o foco do problema. Quem problema diz é quem menos se importa no quanto o racismo diário nos queima. Terra que exalta a meritocracia, fingir que não sabe o passado que tem. Diz que é só trabalhar pra ser alguém na vida, mas nós só começa do modo ninguém. Olhe bem nos olhos de uma mãe solteira que foge da fome e das bala perdida. Cadê só ter dica pra ser milionário e discurso de coach pra vencer na vida? Sem equidade não há justiça, vitimismo é o que vão dizer. Pimenta no olho do pobre não arde, a menos que um dia ela pingue você. Essa polaridade funciona de quê? Ninguém tá disposto a largar o osso, enquanto se discute o lado menos podre. O pobre continua no fundo do poço. É a maquiavelha e calírica, pele e calizo no campo, no pique-papê. Tô pra mudar o placar desse jogo e pra me alcançar cês vão ter que correr. Não é sobre ganhar, é sobre vencer, as peças avançam sem conteúdo. E eu me sinto criança nesse tabuleiro, hoje minha diversão é derrubar tudo. Falsos profetas que citam a Bíblia, destilando ódio e motivando guerra. O próprio diabo também citava, e adivinha? Fazia merda, ainda busco ser sal e luz. Sem exatamente minha missão na terra, bancada evangélica não é Jesus. Então cai aceso, o que é de César? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri